Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Denise Mulatieri e hoje eu vim trazer uma maquiagem completa usando os produtos da She Glam, que vocês sabem assim que eu amo de paixão, né gente? E como eu comprei a maioria dos itens pra fazer uma make inteira, eu vou trazer nesse vídeo aqui, inclusive dois, dois não, três produtos acabaram de chegar, eu nunca testei e um desses é esse novo primer deles, esse primer pra peles oleosas, estou muito ansiosa pra testar apliquei um pouco aqui na mão, né, também comprei lápis de boca, vocês vão ver tudo aqui, já vai deixar o seu like, se inscreve aí que é muito, muito, muito importante pro crescimento aqui do canal. Esse é o primer, gente, ele fala que é um primer em serum, ótimo pra peles oleosas e vem nessa embalagem aqui, super bonito, e vem 45ml, se tem esse bocal aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui na mão pra vocês conseguirem ver, ó, como que ele é, e aí eu espalho no rosto. Gente, pra quem não conhece, a She Glam é uma marca de maquiagens da Shein, né, que é vendida na Shein, é uma marca chinesa, porém eles têm certificado certificados aí, é, de qualidade, não é uma marca qualquer que a gente compra no AliExpress, né, na própria Shein, é uma marca que tem certificados, que tem testes, né, que tem, assim, é regulamentada, não é uma, ó, gente, ele é meio pegajosinho, vou esperar secar, então, assim, no próprio site da She Glam você consegue ver informações sobre a marca. Inclusive, eu fiquei sabendo através de um Insta de uma chinesa, vou compartilhar o arroba dela aqui com vocês, que a marca faz maquiagens pra outras empresas famosas e hypadas, então, assim, é uma marca boa e com custo-benefício bom. A base da Shein, que eu tenho é essa daqui. Eles têm outros tipos de base, base líquida, mas aqui eu tenho essa daqui, que é a Skinfluencer Full Courage Foundation Balm, que é uma base em balme, que, inclusive, a gente tem resenha aqui, vocês podem ver que eu uso bastante. A minha é na cor Chantilly e já tá até acabando, né? Eu comprei, na época que comprei essa base, esse pincel aqui também, que é da Shein. Os pincéis, gente, da Shein são muito, muito bons. Aí eu sujei aqui. Mas, confesso que eu sempre aplico com esponja. Essa esponja aqui é da Shein, mas não é... é da China, mas não da Shein, acho. É da China. Eu vou aplicar com esse pincel pra vocês verem. Essa base é muito boa, a cobertura dela. Olha isso. Então, assim, tem uma ótima cobertura pra quem tem manchinhas. Eles vendem, gente, a amostra da cor, se você tem dúvida, acho que é R$2,00, R$4,00. Vem um pacotinho pequeno, sabe? Tipo de amostra mesmo, pra você não errar na cor. Mas tem tantas imagens, assim, descrevendo as cores, em vários tons de pele, que eu vou meio que deduzindo. Uma dica que eu dou pra vocês não errarem na cor da base, comprando online, é ler as avaliações, gente. Ler as avaliações, porque, assim, as avaliações ajudam demais, gente. Demais da conta. Eu vou aplicar direto com a esponja mesmo, que é mais rápido, gente. O pincel demora demais. Agora, vamos pra parte do corretivo. O único corretivo deles que eu tenho é esse, eles têm outros. Esse daqui é o Perfect Skin, High Cover. A minha cor é a Châtilly também. Você gira aqui e sai. Eu quis pegar, gente, na cor Châtilly, porque eu já tenho a base, então era mais certeza que desse certo. Ele é um corretivo grossinho, então tem que tomar cuidado onde você vai aplicar, porque ele é bem grossinho, tá? Um dia, eu compraria, se for comprar outro, recomprar da marca, eu vou pegar um líquido, porque eu acho esse muito grosso, muito difícil de esfumar, sabe? Pra pele, eu também tenho dois produtos aqui, ó. Vocês podem ver que a embalagem deles tá diferente. Mas agora, gente, quando eu fui copiar o link pra uma amiga, a embalagem tá totalmente diferente, eles tiraram esse pincel que vinha embaixo. E eu acho que foi bom, porque, ó, vocês podem ver que o meu tá limpo. O outro eu usei e é muito ruim esse pincel, não tem necessidade. Então, eles tiraram o contorno. E esse outro é um blush, que, inclusive, é muito lindinho, tá? São duas cores lindas. O blush é na cor Dreamer e o contorno é na cor Golden Sun. Eu vou aplicar aqui. Hoje eu vou usar outro blush com vocês. Mas olha como ele é lindo, gente, sério. Então, eu acho que eu vou aplicar um pouquinho aqui pra vocês verem como ele é bonitinho. Tipo, ele não fica, sabe, tão forte. Ele fica levinho, é muito lindo. Deixa eu espalhar esse contorno aqui primeiro. Eu amo andar com esses bastões, gente, sério. Eu aplico direto na pele, tá? Porque eu apliquei aqui na mão pra vocês verem. Que eu ia usar outro blush, mas eu ia acabar usando esse mesmo. Ó. Agora, gente, eu vou usar um item que chegou hoje, eu não usei, inclusive. Que é esse pó aqui. Que, tipo, pra levar na necessaire é muito bom. Porque tem tanto a versão em pó. Ó, vem um espelho aqui, tá lacrado ainda. Vem tanto a versão em pó quanto a versão solta. E pra mim é o máximo. Porque, gente, o pó solto que eu abro na necessaire no carro. O pó voa tudo no carro. Ó, gente, a parte vem com essa trava. E tem a parte em pó. Eu vou usar o em pó primeiro, pra gente ver de um lado e o solto em outro. Ó, é rosa. Tá no hype o pó rosa, né? Por isso que eu quis pegar o rosa pra testar. Ó, não deixa rosado. Eu vou pegar esse pincel aqui da Chigurá, que é o formato... Ah, a pata de um gatinho, tão vendo? Ele é muito lindo. E vou pegar assim. E vou aplicar aqui na testa. E agora, com o solto, eu vou aplicar aqui. Ó, gente, é um pó bem fininho. Nossa! Bem gostosinho, sabe? Não... Nada pesado. Gente, pra olhos, eu tenho essa paletinha que eu comprei há bastante tempo. Confesso, assim, que não foi amor à primeira vista. Não é. Olha que paleta pigmentada. Eu vou passar aqui no braço pra vocês verem. Deixa eu passar aí direito. Ó, tem cores que não pegam direito, tipo essa. Essa, mas tem umas cores bonitas. Essa de glitter é bem bonita também. Gente, é uma paleta basiquinha, né? Eu vou aplicar no meu olho esse do meio, essa cor aqui do meio. Né? Porque eu não vou fazer uma makezona. E aí, eu vou pegar um pouco desse glitter e vou adicionar aqui. Nos olhos, gente, eu não comprei rímel. Agora que eu parei pra ver, hein? Nem nada pra sobrancelha. E eles têm muita coisa, tanto pra rímel quanto pra sobrancelha. Eu não comprei nada. Então, eu vou fazer e já vou. Pronto, gente. Já pentei a sobrancelha e adicionei uma máscara de cílios. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse delineador da Shigun, que é, tipo, perfeito. Olha a pontinha dele, gente. E eu paguei muito barato na época. Eu vou fazer só um tracinho do gatinho aqui pra vocês verem. Ó, mas ele é bem pretinho. E muito bom. Muito bom, gente. Fora que é bem preto, ó. E sai bastante. Muito pigmentado. Vale super a pena. Agora, nos lábios, gente. Eu comprei esses dois lápis de boca. São os primeiros lápis de boca que eu comprei. E são nas cores que tá aí na tela pra vocês. Inclusive, eu passei aqui no braço, ó. Tá vendo? São tons de nude. E eu acho que eu vou aplicar o que... Esse daqui, ó. Que vai ficar mais bonito na boca. Vou contornar aqui. Socorro, gente. É muito macio. Eu não costumo muito usar contorno de lápis. Mas adorei, gente. É muito macio. Todo lápis que eu comprava era duro, sabe? Não era macio. Agora, eu tenho esse produtinho aqui. Que serve como sombra líquida blush. Ou um lip pra boca, gente. Ele é assim, perfeito. Muito macio. Olha, extremamente pigmentado, gente. Pensa num trem pigmentado. É isso daqui. Mas a textura dele é muito gostosa, gente. Você espalha. Parece um pozinho, sabe? Eu vou passar aqui, ó. No centro da boca. Eu amo usar como blush. Espalha demais. Eu nem vou pegar mais, gente. Porque isso daqui vai durar, tipo, horrores. Esse em específico é da coleção Piquenique da Chiglam. Eles fazem várias coleções, né? Essa cor é a Scarlet Sunset. Mas eles têm essa cor. Só que a embalagem não vem mais assim, tá? Porque a Chigla faz várias coleções. Do Harry Potter. Tem inúmeras coleções lá. Vocês vão ver quando eu entrar. Agora nos lábios, gente. Eu tenho dois gloss. Esse Jelly Wool, que é o azulzinho de Blueberry. E tem esse daqui, que é um Hot Gloss Plumping. Que é aquele que aumenta o lábio. Mas, gente, vocês podem ver que tá novo. Porque eu não consigo usar. Tipo, pinica demais. Aumenta um pouco os lábios. Mas, tipo, queima demais, gente. Pega na língua. Deus me livre. Então, assim, tá quase cheio. Eu gosto mais é de usar esse Jelly Gloss aqui. Vocês podem ver que a ponta tá até rosinha. Ele tem um aplicador bem grandinho. E olha. Vocês viram como fica bonitinho. É bem um efeito Jelly mesmo. Aí, gente. Agora, eu tenho outros dois últimos produtos aqui. Que é essa Bruma. Que vocês podem ver que eu tô usando bastante. Que tá pela metade. Eu uso bastante. Eu fico o dia inteiro com a maquiagem quando eu uso ela. E aqui é um limpador de pincéis e de esponjas. Que eu uso bastante também. Quando eu tô na correria, eu lavo com detergente mesmo. Mas, quando eu lembro, eu pego ele. E é muito bom, gente. É bem baratinho. Higieniza super os pincéis e as esponjas. Então, eu vou usar agora essa Bruma aqui. Que fixa toda a maquiagem pra gente finalizar. Ah, tem um cheirinho bom. Demora um pouco pra secar. Mas, se pega no cabelo, fica um pouquinho duro o cabelo. Gente, essa foi a maquiagem só usando produtos da Shiglan. Eu sou cadeirinha da Shiglan e eu falo pra todo mundo, gente. Porque eu simplesmente amo. E tô louca pra trazer pra vender pra minha loja. Então, aguardem aí. Eu nunca fui taxada nos produtos de maquiagem da Shiglan. Eu costumo pegar sempre itens junto de pedidos pequenos, tá? Não muito caros. Então, tipo, eu comprei a Bruma, compro o Gloss. Sempre coisas de pouquinho em pouquinho. Nem que você faça vários pedidos. Pra não correr o risco de ser taxada. Vamos lá, gente. Gostei. Gostei. Como esses chegaram hoje, são produtos que eu tenho que usar mais vezes pra dar um verejito. Mas já assim, de primeira, eu gostei. Acabou de chegar também esses lápis pra boca. Mas eu já super gostei, gente. Nota 10 de 10. Super recomendo. Foi R$13,00 cada um. Muito barato. Esses sticks, sério, tem o meu coração. E eu mega recomendo. Vale muito a pena, gente. Dura demais. Isso daqui também vai durar horrores. E é muito versátil. Como eu falei, pode ser usado na boca, na bochecha, no olho. É muito bom e macio. Tivo aqui, eu não curti muito, tá? Apesar da embalagem e ele ser de alta cobertura. Eu achei muito grosso. Então, eu recomendo usar, comprar o líquido. Na verdade, eu não recomendo, né? Testa aí, porque eu também tenho que comprar. Essa base, Balmy, é super boa. Deixa um aspecto glow. Não é uma base que vai ficar mate na pele, tá? Não fica mate. Mas também não fica transferindo muito. É uma base embalme, gente. Base embalme não fica mate. Você tem que pensar isso na tua cabeça. O fixador, eu gosto também. Essa bruma fixadora. Esse gloss queima demais, gente. Se fosse pinicano, o da Ruby Rose Plump é muito melhor do que esse daqui. Esse queima demais. Delineador, 10 de 10. Gloss jelly. Dou 8 de 10. Eu ia falar de jazz. 8 de 10, porque a Ruby Rose também tem glosses maravilhosos. Os pincéis são ótimos também. Essa paleta aqui, gente, não compensa. Sério mesmo. Muito grande. As cores não são tão pigmentadas. Cadê? Não são tão pigmentadas. O glitter não espalha tão bem. Então, assim, essa paleta aqui eu dou 5 de 10. Gente, esse foi o vídeo, então. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem dúvida de algum produto que eu mostrei, pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo. Nunca perco um comentário de vocês. É isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.